Tá brincando que é lá no Praia de Belo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tá ficando esperando aí? Não, até que hora de ficar aí, cara Não, até que hora de ficar aí 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 Tchau, tchau. 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 O que é isso? Obrigado.